Vem comigo que nesse vídeo eu vou te passar a resposta para umas 5 questões de concurso público de odonto que funcionam de um jeito bem parecido. Então a questão de hoje é saber qual é o padrão radiográfico da osteomelite de Garré. A letra A menciona o padrão em flocos de algodão, que é associado à doença de Pagé. A letra C menciona o padrão em favos de mel, que é o indicativo de ameloblastoma ou myxoma, assim como o padrão em bolhas de sabão, porque essas lesões são lesões multiloculares. Já o padrão em vidro despolido é um indicativo de displasia fibrosa. E a gente sobra com a resposta da nossa questão, que é o padrão em casca de cebola, que está associado à osteomelite de Garré, que é uma condição associada a infecções leves, a moderadas, que acontece principalmente em molares inferiores e causa uma neoformação óssea do periósteo, que é depositada em camadas, e por isso a gente tem esse padrão radiográfico novamente de casca de cebola. E a letra B é a resposta para a questão de hoje.